Deus Não abro mão do meu chamado em ti Não ponho preço em meus valores Não permitas que façam de mim Um mercenário cantando louvores Pois muitos cantam que é adoração Mas toda glória eles não dão a ti Eu intercedo ao Deus em oração Restauro os meus irmãos que estão vivendo assim Falar com eles, Deus, pois vão te escutar Assim como eu te ouvi e tive que repensar Pra não me corromper, não me contaminar A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar Não quero assim Falar com todos aqueles que ouviram o teu não Pra anunciar o perdão, mudar a motivação Canção ou adoração de todos que enfim Se venderam por zão em mim Deus, Deus Não abro mão do meu chamado em ti Não ponho preço em meus valores Oh, não permitas que façam de mim Um mercenário cantando louvores Pois muitos cantam que é adoração Mas toda glória eles não dão a ti Eu intercedo ao Deus em oração Restauro os meus irmãos que estão vivendo assim Lá com eles, Deus, pois vão te escutar Assim como eu te ouvi e tive que repensar Pra não me corromper, não me contaminar A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar Não quero assim Falar com todos aqueles que ouviram o teu não Pra anunciar o perdão, mudar a motivação Canção ou adoração de todos que enfim Se venderam por zão em mim Falar com eles, Deus, pois vão te escutar Assim como eu te ouvi e tive que repensar Pra não me corromper, não me contaminar A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar Não quero assim Falar com todos aqueles que ouviram o teu não Pra anunciar o perdão, mudar a motivação Canção ou adoração de todos que enfim Se venderam por dor em mim Se venderam por zão em mim Obrigado.